Bom né gente, eu estou sozinho aqui porque, porque como vocês viram, um outro matou o outro, o outro não está logado, e o outro logou mais cedo sozinho e morreu por um rex. Estou aqui no lago central, estou escutando vários dinossauros aqui, na verdade a maioria carnívoros, mas eu sou um estegosauro sem medo. Eu estou ameaçando isso. Sem fazer graça, morreu. Ah meu filho, vai continuar fazendo graça, vai querer morrer igual, ah essa aqui é a carcaça. Entendi agora. Então vamos ter um desafio, está chamando a galera. Mas agora, agora eu vi mesmo, está abusado rapaz, se eu te der uma lapada e correr atrás de você, você morre irmão. Eu vou fazer o seguinte, primeiro, rapaz, olha, o abuso. Ei rapaz, está abusado demais da conta com o meu rosto. Ai, agora são três. São três halossauros. Errou a mordida ainda. E eu a mordida ainda. Errou a mordida ainda. Errou a mordida ainda. Vamos lá, quero ver quem vai ser o primeiro. Vai ser você? Ah, acertei, hahaha, vai morrer, 5, 4, 3, 2, 1 e... Ele não morreu, cara. Quis alossauro ruim, não me acertaram, uma mordida e o outro está ali, todo capenga. Olha lá, susto, pega ele ali, ó. Ih, voltou, hein? Voltou, hein? Vamos dar briga de novo! Vem! Vem cá! Se você tomar mais um, você morre. Ah, eu racho, os caras não me acertaram uma mordida e ainda pediram desistência e mandaram amizade ainda. Ai, ai, é bom demais isso aqui, é muito engraçado, cara, pelo amor de Deus. Cagão, sem exceção. Quer vir? Três sush, hein? Tomou! Vamos ver, hein? Mano, será que eu não estou acertando esses caras, não? Não é possível, velho, eu não estou vendo... Cara, eu não estou acertando eles? Diminuiu mais o assangramento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acertei, vai ter que deitar. Vai ter que afastar, porque estamos focados. Tem um ali, peraí, o que é aquilo? É um Rex, mano. Vamos afastar o Rex? Vamos lá. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Uhul. Venha, meus vassalos. Vamos lá. E o Rex correndo. Vamos lá atrás. E eu não estou enxergando a porra nenhuma. E ameaçou o Rex para ele sair daqui de perto. Eu não estou enxergando o balcão na frente. Acertei. Não me acertou mordido e eu acertei ele. Vambora. Já teve que um ir para a água já. Um já correu para a água. Vamos lá. Come on. One more. Um já foi para a água e não me acertou nada de mordido. Eu vou correr e eu vou correr. Opa. Opa. Acorda, bichão. Vai para ele ou não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, está muito engraçado isso daqui. Ah, isso me acertou muito a mordida assim, meu camarada. Cara, vai ter evento. Por que não fica de dia de logo, hein? Opa. 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 Se passar, leva a rabada. Vem, meu filho. Vem, 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 vem. Estou com muito medo. Um já teve que deitar e ir para a água já. Eu vou morrer com glória. Que é o que eu quero. Espera aí que eu estou entrando. Eu já convido vocês aí. Tá bom. Foda. Mas o pior que eu não... Esses 3 gigas vão vir em cima de mim. Estou até vendo. Estão vindo. Eles vão vir em mim. Eles não vão no Terry. Eles vão vir em mim. Quanto você quer apostar? Aposto 10 pratos. Ele está rugindo para mim. Quer ver? Eles vão passar pelos Terry e vão vir em mim. Mandou amizade para os Teresinos. Eles vão vir em mim. Eles vão vir em mim. Está vindo já. É agora que eu morro, meu irmão. É agora que eu me per... Ah, se tivesse 3 Stegas aqui comigo era outra história, velho. Você está depois da represa, boyco? Estou. Estou atrás do primeiro lago, do Lago Gêmeos. Você devia ter espirado. Opa! Ele me deu duas gotas. Você joga na primeira. Eu não acertei ele, cara. Segura que eu não acertei ele. Eu só não estou conseguindo achar a comida. Ah, agora estou dentro da represa. Estou atravessando a represa aqui. Estou com 3 gols. Não vou acabar morrendo aqui. Sai quebrando daí. Morreu. Ai, ai. Morri. É, mas eu dei rabada, meu irmão. Dei rabada, cara. Dei rabada, cara. Eu não!